O que é o Hazel Master? Hazel Master É a mais fina Canta aí, não dá pra tocar? Essa aí dá Essa dá Boa Essa aqui é... O hit do... O hit da galera E eu vou pegar minhaoração I'm going to be my tune To me and I said I love to be my son But I won't It's a... Take it...